Teve incêndio no Parque Estadual do Rio Doce. Bombeiros militares de Timóteo foram acionados para combater um incêndio na área de amortecimento do parque. O repórter Lucas Alves chega para atualizar a ocorrência. Me conta aí sobre isso, Lucas. O incêndio foi registrado nas proximidades de uma das unidades mais importantes de conservação ambiental do país. O incidente foi no bairro Alphaville, na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. Ao chegarem ao local, os militares do Corpo de Bombeiros de Timóteo encontraram 16 brigadistas do IEF, Instituto Estadual de Florestas, e um caminhão pipa. O incêndio estava dividido em duas frentes. Uma avançava em direção à área conhecida como Biquinha, enquanto outra frente de incêndio se dirigia para a região onde era implantado um loteamento. Em uma ação conjunta, os bombeiros e brigadistas concentraram os esforços no aceiro, que é uma faixa de terreno sem vegetação para mesmo conter a barreira, conter o fogo, o alastramento do fogo, como bem relatou também a última matéria que a gente ouviu. Eles conseguiram conter o fogo em uma das frentes de incêndio, mas devido ao horário avançado e também à exaustão das equipes, o combate à outra frente foi planejado pelo Corpo de Bombeiros para ser retomada no outro dia, ou seja, no sábado passado. O Parque Estadual do Rio Doce, Nico, é uma importante unidade de conservação ambiental, abrangendo cerca de 35.970 hectares e sendo considerado também um dos principais refúgios de biodiversidade do estado de Minas Gerais. Volto com você. É, obrigado, viu, Lucas. Paz aí para o nosso parque, nem ordem também, né? Viva o meio ambiente, né, gente? Pelo amor de Deus, o incêndio criminoso é um negócio absurdamente terrível, né? E olha a luta dos bombeiros e brigadistas, porque isso aí se alassa. Costuma trazer até aquelas aeronaves, né, para auxiliar no combate aí, até para refrescar, porque o bombeiro não aguenta ficar muito tempo ali. Os brigadistas, né, tem uma roupa especial, mas isso aí é uma temperatura que o corpo humano não suporta. Obrigado, viu, Lucas. Depois você volta aqui.